Gente, e famílias que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João, aqui em Três Lagoas, compareceram na sessão de ontem da Câmara de Vereadores para pedir o apoio dos parlamentares para resolver a situação dessas famílias que reclamam da falta de moradia e continuam morando em barracos. Com cartazes, integrantes das famílias compareceram no plenário da Câmara para pedir ajuda dos vereadores para que a Prefeitura dê uma resposta para essas famílias que continuam morando em barracos improvisados. A Suelen Aparecida dos Santos é uma das integrantes do movimento e ela falou como está a situação no local. Ah, tá bem crítica, hein? Tá muito frio, as crianças chovem, mas tem barraco que moe lá dentro, né? Tá bem... não é preciso de ajuda, né? Que olha por nós, né? Que a ocupação são os vão. Seu Oswaldo Ramos fala o que essas famílias esperam do poder público. Nós viemos para o prefeito tomar uma decisão para nós, né? Porque nós não temos moradia, como vários pessoal do Brasil também não tem moradia, né? E a gente está lutando pelas famílias, né? Pela gente mesmo. E basta só o seu prefeito abrir o coração dele, né? Entrar lá em contato com o governador e dar uma força para nós, né? De acordo com o advogado do movimento, agora em junho vai acontecer uma reunião entre representantes da Prefeitura, do Ministério Público Estadual e representantes das famílias para discutirem a situação dos moradores que estão nesta área que pertence à Prefeitura. Bom, a princípio ainda não tem nada definido, né? E dia 20 de junho do próximo mês já vai fazer um ano que as famílias estão lá e ainda não tem nada definido, né? Então, no começo de junho nós teremos uma reunião com o município, né? Com o representante da Prefeitura, com o Ministério Público e com os moradores aqui da Ocupação São João. Porém, a da Câmara, a gente teria uma reunião dia 11, quarta-feira passada. Porém, eles adiaram, só que não definiram nenhuma data, né? Então, a Câmara, nesse ponto, eles estão inerte com a gente, né? Então, a gente veio aqui hoje por isso. A gente escutou alguns vereadores falando sobre a situação, que estão verificando, verificando, mas nessa de estão verificando, já se passaram um ano praticamente, né? Então, a gente veio aqui mais como... Pra gente se mostrar que nós estamos na luta, as pessoas estão realmente precisando, né? A gente vê que tem muita gente lá. Ontem à noite eu estive lá e estava muito frio, estava garoando. E, assim, é desesperadora a situação dos moradores mesmo, né? Da outra vez que a gente veio aqui, a gente ouviu algumas coisas que não gostariam de ter escutado, como se estivessem tirando proveito político ou algo do tipo. Mas, assim, não é o nosso intuito fazer isso. A gente nunca usaria pessoas em situação de vulnerabilidade, que nem as famílias estão lá, a gente vê aqui a criança, pra tirar proveito de alguma situação. Então, hoje a gente veio mais como ouvinte, né? Não solicitamos o uso da tribuna, viemos pacificamente, apenas pra que eles vejam que as famílias realmente estão precisando e continuam precisando. E a gente só quer uma resposta do poder público. Por enquanto, por decisão da justiça, as famílias têm direito de permanecer lá? Por enquanto, sim, né? A prefeitura, como todos já sabem, apresentaram como alternativa a ADA, o madrugadão e o ginásio de esportes. Porém, tanto o Tribunal de Justiça aqui falou que não eram condições dignas pras famílias, quanto o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esses lugares estão descartados, né? Moradia digna, tem que ter a individualidade, a pessoa ter uma cozinha, um quarto pras famílias. Não alocar todo mundo num local lá num campo de futebol, né? Imagina essa pandemia, todo mundo junto, como que seria, né? Então, a princípio, não tem nenhuma alternativa da prefeitura, né?